A hidratação do corpo é importante o ano inteiro, mas no verão, esse cuidado deve ser redobrado. Porque quanto maior o calor, mais o organismo perde líquidos e precisa aumentar o esforço para realizar as funções normais. Dois litros de água por dia são o ideal para uma boa hidratação. Mas atenção, os alimentos sólidos já possuem 20% de água. Se a soma de todos os líquidos consumidos, sucos, iogurte, café, leite, corresponder a um litro, por exemplo, só vamos precisar consumir mais duas garrafinhas de água de 500 ml durante todo o dia. Dicas de verão. Apoio cultural Caixa. Onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa.